Oi gente, tudo bom com vocês? Vou bem, obrigada. Olha só, um tipo de vídeo que sempre rende aqui no canal, eu percebo que vocês adoram, são vídeos de família. Não tenho o que falar, ele é carinhoso, ele é amoroso, eu não tenho nada contra ele. Que bom, né? Não tenho? Pois o Dia das Crianças tá aí e eu vou entrevistar essa pessoinha muito especial que tem 11 anos de idade e já se monta, é isso mesmo. Mais uma coisa que eu acho que seria muito interessante seria, além de entrevistar o filho, entrevistar a mãe. Por quê? Porque a Rafa acompanhou o Davi, obviamente, desde que nasceu e também seria legal saber, além da visão da criança, uma visão sobre um adulto que conviveu com ela desde sempre. Então assim, essa entrevista vai ser meio misturada, eu não sei direito como que eu vou fazer na edição, vou entrevistar os dois individualmente. Bom, ser LGBT fora do armário já é uma coisa que seria inimaginável quando a minha geração era criança. Agora, você se montar é ainda mais assim. Por isso, no Põe na Roda hoje, eu quero saber tudo de você, Davi Tutti Diva. Eu já vou te apresentar assim, porque você já tem nome de drag. Desde que idade você percebeu que seus interesses iam além do universo masculino? Eu sempre tive esse interesse de maquiagem, só quando eu tinha seis anos que a gente só tinha interesse em brincar de bola ou pular corda, a gente só queria saber de se energizar. Então eu comecei a me maquiar com nove pra dez anos, eu fui crescendo, melhorando minhas técnicas de maquiagem, eu fiz dois cursos. Mas você foi aprendendo o autodidata, assim? Bom, sim. É, eu fui aprendendo... Fui vendo tutorial na internet, tutorial da Lorelay, se maquiando. Rafa, desde quando você percebeu que os interesses do Davi, gosto, roupa, enfim, as coisas que ele prefere, iam além do gênero masculino? Então, eu sempre... Davi sempre foi uma criança que eu desconfiava que o gênero dele ia ser fora dos padrões impostos pela sociedade. Desde sempre, assim? Desde sempre, desde quando ele começou. Ele sempre gostou de brincar com brinquedos de meninas, tipo boneca, ele se encantava por esse universo que é dito das meninas, né? Sim. Desde de criancinha, assim. Nunca teve carrinho, nunca gostou de futebol. Você já teve uma aceitação desde muito novo, isso é maravilhoso, né? Com certeza. Porque a maior parte dos LGBTs na sua idade ainda tá escondendo e vai continuar escondendo por anos, gerando vários bloqueios, traumas. E ele, depois que a gente viajou pro México, uma semana depois ele pediu que ele não gostava mais das roupas dele, porque eu comprava roupas de menino pra ele, né? Ele tinha um monte de camiseta de banda, das bandas que eu gostava, eu comprava pra ele. E aí ele quis comprar roupa de menina? É, a gente foi pro shopping, mas a gente foi pro shopping e ele só ficou olhando nas araras femininas. Mas peraí, como que você encarou isso na época? Você já tinha essa mente aberta? Eu fiquei super feliz. Você ficou feliz? Eu fiquei porque eu sabia que esse momento ia chegar. Nossa, tantos pais, você tem noção? Quantos pais que, tipo, nessa hora iam ficar decepcionados, iam achar que eles erraram? Não, mas gente, mas eu que se engana, né? Porque nós, eu como mãe, tenho certeza que todas as mães sabem a essência ali do seu filho. Eu fiquei feliz porque eu sabia que esse momento ia chegar e eu fiquei feliz por ter sido num momento que, tipo, não é aquele momento difícil da adolescência dele e foi muito natural. Pra ele foi, tipo, a mesma coisa que ele dizer que ele era criança que gostava de se vestir como menino. Tipo, não teve essa dificuldade pra ele, entendeu? Essa barreira dele achar que fosse uma coisa, tipo, que ele estivesse fazendo errada. Não teve isso. E aí você notou alguma diferença no comportamento dele? Tipo, antes disso e depois disso? Muito. Que ele pôde se expressar do jeito que ele queria? Muito. Foi uma diferença, assim, gritante. Ele era uma criança que não gostava de sair de casa, ele queria ficar sempre brincando. Ele tinha videogame, por exemplo. Hoje em dia ele nem pega mais o videogame, então ele se isolava muito. Ele não tirava fotos, ele não gostava de fazer fotos. Hoje em dia ele é criança. Hoje ele tava super desenvolvido aqui agora. Hoje em dia ele pede pra eu sair porque ele quer dar pinta na rua. Qual que foi a reação da sua família quando você descobriu esse universo e já foi se expressando? Bom, a maior parte da minha família foi muito boa, já que ela me aceitou, eles já eram super de boas, meu pai, minha mãe principalmente. Só que teve certa pessoinha, que é minha avó, que não me aceitou. Tanto que ela já cortou meu cabelo quando eu tava dormindo e tal. Sua avó cortou seu cabelo quando você tava dormindo? Uhum. A avó dele me questionou quando ela viu ele maquiado pela primeira vez. Eu falei, é isso, ele é essa criança, você vai ter que aceitar. Ela falou assim, mas a sociedade é muito cruel, ele vai sofrer. Eu falei, você faz parte da sociedade. Você tem que começar a mudar seu pensamento pra ele não sofrer. E assim, ah, ele vai sofrer. Aí você, você acha que ele não vai sofrer se ele for uma pessoa que ele não é? Se ele for se prender ali e se impedir de fazer as coisas que ele gosta? Mas pensar que vai sofrer é uma maneira preconceituosa, né? E jogar num todo na sociedade e esquecer que você faz parte. E assim, muitas pessoas julgam pais de LGBTs dizendo que isso é influência dos pais ou que você, que isso é uma questão de criação. Às vezes rola, tipo, acusações cruéis e erradas, assim, de que você tá sexualizando o seu filho. Como que você lida com isso? Nossa, o tempo todo, né? E o que você diria pra essas pessoas? Estudem. Leiam o respeito e respeitem. As crianças LGBT, elas existem. Essa é a minha principal bandeira. É mostrar pra essas pessoas que, assim, muita gente me julga e fala que eu tô expondo muito o meu filho. Eu tô deixando ele ser quem ele é. Ele é uma criança, um pré-adolescente que gosta de ter uma internet, uma rede social, gosta de aparecer. Enfim, eu não tô expondo. Eu tô mostrando a nossa convivência que é, tipo, natural. Né? Não tem nada demais. Então eu acho que tem que ter, acima de tudo, respeito. E o tempo todo eu sou acusada de estar incentivando, de estar... Engraçado que, às vezes, assim, se a criança é hétero, é tudo bem, né? Você vira pro menino e fala assim, ah, e as namoradinhas? Fica até forçando uma coisa. Não, por exemplo, se ele fosse, tipo, a massa jogar futebol e, assim, quisesse entrar num clube, morar longe da minha casa, quantidade de criança que não faz isso. E os pais financiam isso. E ok, o pai tá incentivando. Obviamente, ele quer fazer um curso de maquiagem, eu vou incentivar, vou pagar esse curso pra ele. Porque eu não vejo mal nenhum nisso. Sim. Então, eu não tô incentivando a sexualidade, o gênero. Isso é natural, é dele. De maneira nenhuma, a minha família me influenciou, me obrigou a ser o que eu sou hoje. Foi muito escolha minha. Ou as pessoas acham que, de repente, você conseguiria forçar seu filho a ser hétero, né? Ou ser um hétero cis super quadradinho. E eu falo, gente, as pessoas não viram viado depois de adulto, não. As crianças são viado. É isso que muita criança é viado. Gente, tem um vídeo de põe na roda. Criança viada. E eu falei, quando eu crescer, eu vou virar padre, que aí eu não tenho que casar com mulher. Meus amigos sempre me chamaram de bichinha, mas eu dizia que não. Oi? Eu? Ele falava, tipo, ah, você é viado. São gays adultos lembrando as suas lembranças de infância já todas viadas. Pois é. A criança é viada. E isso não tem a ver com sexo, gente. As pessoas não entendem. Não entendem. Não tem a ver com, não é, né? Ninguém quer que a criança vá transar, que ela tenha uma sexualidade precoce. Tipo, são, acho que, expressões mesmo. Sim. E ela possa brincar com o brinquedo que ela quiser. Que ela possa usar as roupas que ela quiser. Eu lembro, eu cresci com um primo que é meu irmão, né? Outro dia eu até escrevi sobre isso. É a mesma idade que eu. E eu via ele tomar surras homéricas do pai dele. Porque ele pegava os ursinhos carinhosos mesmo, brincava escondido. Eu tinha uma saia dourada, toda rendada que ele era apaixonado. E ele pedia pra vestir a saia. E eu via ele apanhar muito do pai dele. Quando o pai dele pegava ele vestido com a minha saia. Então isso me traumatizou de uma forma, assim, bastante dolorida, assim, da infância, né? A gente sabia que não tinha maldade nenhuma, né? E assim, não adiantou nada. É um viado super assumido hoje em dia. Meu pai não queria me dar o coelho da Mônica. Porque, ah, brinquedo de menina, né? Tipo, assim, o que eu fiz? Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Fui no parque da Mônica, que eu ia sempre. Eu amava, era viciado em turma da Mônica. Ah, meu pai não quis me dar o coelho da Mônica, porque é presente de menina. Eu roubei o coelho da Mônica. No teatro do parque, eu esperei acabar o negócio aqui embaixo do banco. Vi que tava vazio. Entrei na cortina, comecei a mexer nas coisas. Eu vi o coelho numa caixa, eu peguei e levei pra minha casa. Aí, tá vendo? Meu pai deixou de ter um filho viado. Não, eu fui um viado ladrão. Ou seja, se o filho for viado, deixa de ser viado. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, que todo mundo faz pra toda criança, pré-adolescente, enfim, o que você quer ser quando crescer? Já sabe? Sim. Eu quero ser maquiador profissional de filmes de Hollywood. Tá bem no caminho. É. Mas, tipo assim, o Davi vive numa bolha, né? De tolerância. O mundo não é essa bolha. Como que você lida com medo dele de sofrer preconceito na escola, na rua, da sociedade? Porque o mundo, a gente tá melhorando, tá evoluindo, mas ainda tem muita intolerância pra ir, né? Eu acho que eu ficaria um pouco... Nossa, Pedro, você não faz ideia do que é eu saber que eu sou uma mãe de uma criança LGBT. E assim, que gosta de se montar. Eu rezo todos os dias, na hora que eu acordo, é quando eu vou dormir. E assim, eu sou até muito super protetora. Ele não entende, né? Que nem tem... A gente mora num bairro que é um bairro tranquilo, né? Perto do Rio de Janeiro, assim. A escola dele é relativamente perto. Muitas crianças vão em volta de ônibus. E essa semana, a motorista da vó teve um problema de saúde, não pôde de ir. E várias crianças estão indo de ônibus sozinha. E eu não posso... E eu tava falando com uma das mães. Ela falou assim, deixa ele ir. Eu falei, não deixa. Eu me preocupo muito com... Ah, ele sofreu algum tipo de agressão, sabe? Se os adultos LGBTs são sujeitos antes de uma criança. Vamos falar de preconceito? Porque a gente sabe que bullying acontece muito com crianças, principalmente crianças LGBTs, que muitas vezes não tem nem o apoio da família. Aí não tem apoio na escola, não tem apoio na família, não tem apoio em lugar nenhum. Você chegou a ser zoado alguma vez na vida, tipo, por colegas? Ou como que lidam com você na escola? Bom, nessa escola atual, eles me aceitam super bem. Na minha escola antiga, também aceitavam, mas era menos. Tanto que a professora não deixava eu fazer papéis femininos. Era uma peça sobre a mitologia grega, eu queria fazer a era. E daí ela falou, não, porque eu tenho que treinar mais minha masculinidade. A vontade era... É porque eu fiz Zeus. Tá. A vontade era de pegar o raio, tacar na cara dela. Era enorme. E na escola, antes dessa, eu já tinha sofrido bullying já, nessa escola. Que ficava me chamando de menininha, mesmo não sendo... Então, mas muita criança se reprime, você foi com a cara e com a coragem, você não se impediu. Ele é muito bem resolvido, assim, né? É, mas isso também me preocupa, né? Ele acha que não tem maldade e nada. Que as pessoas são todas iguais a mim. Que isso? Ai, gente, que amor. Na minha geração, seria inimaginável uma pessoa na sua idade já conseguir se expressar dessa maneira livre, em relação a gênero, a estereótipo. Você acha que você é uma exceção? Ou você já é um retrato de uma nova geração? Bom, eu acho que eu sou os dois. Principalmente porque essa nova geração tá vindo com tudo. Eles ainda estão se assumindo, mas eu acho que eu tô sendo muito mais corajosa do que a maior parte. Mas tem pessoas da sua idade, que você conhece, que não são héteros, cis... Na minha geração não tinha ninguém. Eu acho que tem muitos, muitos, muitos. Principalmente já assumidos da minha idade. E os que são héteros hoje e criança pré-adolescente? Porque na minha infância, pré-adolescência, era sinônimo de o cara vai te chamar de bicha e vai te zoar. E você não vai ser respeitado. Até porque se ele te respeitasse, ele ia ser zoado pelos outros caras. Você acha que os héteros da nova geração estão mais tolerantes? Eu acho que vivem uma bolha. Por isso que eu vou contar o meu exemplo. Tipo, a sua escola é muito tolerante. A minha escola é muito tolerante. Os héteros são super de boas, paz e amor. São os famosos héteros do futuro. Mas fora da bolha... Bem resolvidos. Mas fora da bolha, eu creio que tem muito pouco. E se ela for ensinada pro pai que aquilo não é certo, ela vai sim praticar bullying com aquela pessoa. Ela vai falar, olha só, seu bichinho, seu menininho, é como se fosse um xingamento, sabe? Eu até agradeço quando me chamam de bicha. A gente vive também numa sociedade que tem um monte de político querendo impedir que se discuta gênero no ensino. Que recado você mandaria pra essas pessoas? São sempre pessoas héteras, né? Que não entendem absolutamente nada do que tá se passando. E sempre pessoas religiosas, né? É sempre uma questão religiosa ali no meio que não tem nada a ver, né? É um deus deles intolerante que não é o mesmo que o meu. Estudem. Estudem ciência. Não a Bíblia. Mesmo porque a Bíblia também, em momento algum, pregou esse tipo de preconceito, né? Enfim. Estudem, respeitem e acolham as crianças LGBTs. Eu acho que as pessoas têm que entender que elas existem. E acolher e respeitá-las. Agora, com certeza, vai ter gente assistindo esse vídeo que vai comentar aqui embaixo. Falar assim, ah, esse menino é muito novo, ele não sabe o que ele quer. Ou dizendo que você só poderia se montar de drag ou se expressar quando estivesse mais velho. O que você falaria pra essas pessoas? Cara, a escolha é minha. Não é você que vai opinar sobre a minha idade, nem sobre o que eu sou. Você tem que entender que é a minha vida e que eu que tô cuidando dela, não você. E se você tem tanto tempo pra cuidar da minha vida, por que você não arranja um tempinho, pelo menos, pra cuidar da sua? E eu não tô te oprimindo pela sua idade, pelo gênero que você é. Você não tá zoando nenhum hétero cis por ser um hétero cis. Falar, gente, você é hétero, sério, eu sempre queria ter um amigo hétero. Vocês são muito engraçados esses héteros. O que você espera do futuro? Eu acho que no futuro as pessoas vão poder escolher o gênero que elas querem. Hoje em dia elas até podem isso aqui com preconceito. Eu acredito nesse futuro também. Não sei se vai ser breve, se vai demorar, mas eu acho que no futuro, assim, não vai importar quem você é, qual o seu gênero, de quem você gosta, sabe? Assim, cada um é um... Sabe o que eu vou te pedir agora? Agora, provavelmente esse vídeo vai ser assistido por crianças ou adolescentes LGBTs que estão no armário e não tem a sorte que você tem de poder se expressar, de poder ter essa criação livre e sem preconceito que você tem. Manda um recado pras suas crianças. Bom, pra gente conversa, eu sei que vai ser difícil, vai ser doloroso, vai passar por muita dificuldade, mas ao longo do tempo tudo vai se resolver. É só você ter calma, esperar. O tempo vai se resolvendo, o tempo vai se resolvendo. Vai dando umas indiretas, tipo fantasia de carnaval. Você bota uma camisa de fanta embaixo de você e daí você bota uma camisa de coca. Olha, eu adorei, gente. E daí no carnaval você tira a camisa de coca, cola e fala, tira uma plaquinha, essa coca é fanta. Já dá umas dicas ali. Tem que dar. E lembre-se, nunca se acostume com preconceito. Isso é muito doloroso. Ah, dá um feliz dia das crianças pro seu filho. O que é na semana do, Ana? Feliz dia das crianças. Qual é a verdade? Minha mini-poc. Eu acho que é o último dia das crianças, não é? Porque 11 anos, é 12 anos para a adolescência. Não! Eu não quero crescer. Mentira, eu estou o tempo todo querendo crescer, falando pra mim. Não, que bom, eu também não quero que você cresça. Eu quero que você, eu falo pra ele que eu queria que ele fosse pequenininho pra sempre, pra poder proteger ele dentro de mim. Quanto maior, mais para o mundo vai ficando, né? A gente vai perdendo os braços de proteção.